Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. Com a união estável, a alteração do Estado civil, existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial, ok? Na minha opinião, nos meus livros, eu defendo que sim, o CPC define, podemos usufruir do CPC atual, que a união estável seria um Estado civil, ok? Mas muitos defendem que não, ao destacar que a união estável não altera o Estado civil da pessoa e que os Estados civis continuam sendo solteiros, casados, viúvas, separados, etc. Então, existe essa discussão. O artigo 1723 tipifica essa situação, mas nós temos diversas doutrinas que tratam esse assunto de uma diferente forma, uma realidade, tá bom?